Um homem, identificado como Paulo Sérgio Alves Freitas, de 39 anos, morreu de uma queda após ser arremessado de um poste devido a uma descarga elétrica. O incidente foi registrado na noite de ontem, sexta-feira, 7 de outubro, no bairro Conselheiro Alberto Silva, em Parnaíba. Segundo informações de populares, Paulo Sérgio realizava uma ligação clandestina quando recebeu uma descarga elétrica e caiu do poste, batendo com a cabeça no chão. Segundo familiares, a vítima costumava fazer ligações clandestina e não utilizava nenhum equipamento de segurança necessário para esse tipo de trabalho. Ainda de acordo com testemunhas, no momento do ocorrido, ele estava apenas com um alicate. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local, realizou os primeiros socorros à vítima, mas ele não resistiu e morreu horas depois de dar entrada no hospital de seu Arco Verde. Na manhã de hoje, o corpo foi removido e encaminhado para o posto avançado do Imbiali no bairro Freigino, onde deverá passar por necrópsia e em seguida será liberado para sepultamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto